Boa noite, Daniele. Boa noite pra você que nos acompanha. A quarta-feira vai começar com o tempo nublado ou parcialmente nublado. Mas no período da tarde, o tempo abre e o sol aparece em todo o estado, com possibilidade de poucas nuvens. Agora vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 30 e mínima de 23 graus. Em Laranjeiras, máxima de 31 e mínima de 21. Na cidade de Barra dos Coqueiros, máxima de 31 e mínima de 24. E em Campo do Brito, a máxima será de 31 e mínima de 20 graus. Amanhã a gente volta com mais Informações do Tempo. Até lá!